Bom pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Sou o Rio Glei Fagundes e vocês estão vendo a camisa do Palmeira, a promessa é a dívida. Luiz, estou cumprindo, hein? Luiz é meu professor de academia. Apostei, ganhou a Libertadores e a gente está aqui com a camisa do Palmeira. Essa camisa aqui é de 1999, Libertadores. Vamos lá, gente, a matéria? Vamos aqui. Eu sou o Rio Glei Fagundes, hoje é dia 6 de fevereiro de 2021. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Presta atenção, gente, Bolsonaro nesse negócio dos combustíveis aí, parece que ele está retribuindo aí o favor, entre aspas, dos caminhoneiros. Olha só. Bolsonaro quer nota fiscal com valor dos impostos e lucros dos postos. Vou repetir, Bolsonaro quer nota fiscal. Eita, peraí, volta aqui. Bolsonaro quer nota fiscal com valor dos impostos e lucros dos postos. Ou seja, ele quer ter acesso aos impostos que estão sendo cobrados e como estão sendo cobrados e quer ter acesso aos lucros para saber se os postos de gasolina não estão tendo lucros exorbitantes também. Tem isso. É o que a gente chamava antes do cartel dos postos que acontecia antigamente, né? Mas ainda sorrateiramente isso acontece. Se inscreve aí, aperte as notificações para receber todos os nossos vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like ou o seu dislike. Lembrando, gente, que o canal está desmonetizado e a gente depende muito do apoio de vocês aqui para continuar o nosso trabalho em defesa do nosso país, em defesa do nosso Brasil, trazendo todas as matérias e as informações. Então, se você quer ser um colaborador, na descrição do vídeo tem chave Pix e conta bancária para que eles quiserem ajudar. E no final deste vídeo eu vou estar lendo o nome das pessoas que estão colaborando com a gente no mês de fevereiro, tá bom? Se você quer seu nome nessa lista, fica até o final que eu explico para você, tá bom? E lembrando que na descrição do vídeo, embaixo, no último link, embaixo na descrição, entra lá que você vai entender o porquê que aconteceu isso aí. Bom, vamos lá? Vamos à matéria. Domingo, amanhã, às 21h, a nossa live política, dia 7 de fevereiro. Bom, o presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta sexta-feira, 5, que os valores que compõem o preço final, que é o que para na bomba para nós, dos combustíveis sejam detalhados na nota fiscal. Segundo ele, o projeto que deve ser enviado ao Congresso ajudaria a monitorar cobranças abusivas. Bolsonaro vem defendendo transparência na composição dos preços e, em entrevista coletiva com ministros e com o presidente da Petrobras, afirmou que os impostos federais sobre os combustíveis são previsíveis. Já o ICMS é diferente em cada estado e o valor varia frequentemente. Ou seja, o preço do PIS e CONFINS, que é o relacionado ao Bolsonaro, o governo federal, esse é um valor fixo. Independente é fixo. Já o ICMS, que é relacionado aos governadores e dos estados, esse não, esse varia de estado para estado. Bom, continuando. Deixa eu ver. O presidente quer que o preço seja registrado desde as refinarias, passando pelos impostos federais, estaduais, além do custo de distribuição e margem do lucro dos donos de postos. Para tentar baratear os combustíveis, demanda feita especialmente pelos caminhoneiros. Bolsonaro disse que o governo estuda enviar uma proposta ao Legislativo para que o ICMS incida nas refinarias ou que haja um valor fixo do imposto. Ele reforçou que não vai interferir nos estados e na Petrobras. E aí está aqui a matéria. Veja só. Eu vi uma matéria... Gente, para vocês verem como nós temos jornalistas, cara. Eu vi essa matéria, foi na Crujoé. Na Crujoé. Eles colocando como se Bolsonaro tivesse apenas querendo beneficiar caminhoneiros. É como se... Sabe quando diz assim? Para beneficiar uma categoria. Como se fosse algo criminoso. Como se Bolsonaro estivesse, sabe, fazendo... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Se eu acho o título aqui de novo. Porque o título, ele é interessante. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu ver aqui se eu acho. Porque eu achei muito interessante a forma que eles colocaram. Não sei se já saiu da tela principal aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Acho que já foi, gente. Não, já foi. Espera aí. Aqui, ó. Presta atenção como é que o pessoal aqui colocou a matéria. Presta atenção. Nós estamos falando de... O Bolsonaro está falando de combustível no geral. Tá? Isso vai beneficiar você que tem uma lambreta. Você que tem uma popzinha, uma moto, uma bis, uma bicicleta, uma broja, uma 360, uma twist, uma qualquer... Até você que tem uma cabecinha de porco, que é o que a gente chama aqui no Nordeste. Naquelas motos de 1982 pra trás. Parece que o pessoal chama de cabeça de porco. Olha só o título. Para agradar a caminhoneiros, o governo quer mudar o ICMS sobre combustível, gente. Para agradar caminhoneiros. Espera aí. Sabe o que é engraçado? Você vê nesse mesmo site aqui, você pega outras matérias. Você pega outras matérias, eles criticando Bolsonaro, não sei o que, contra caminhoneiros. Você pega várias matérias de Bolsonaro, né? Querendo... É como se desse a ideia de que Bolsonaro estivesse massacrando a categoria. Ou como se a categoria estivesse contra Bolsonaro. É quando o Bolsonaro faz alguma coisa pra ajudar a categoria. Em contrapartida, ajuda todo mundo, aí você coloca, para agradar caminhoneiros. Pra dar uma ideia de que o Bolsonaro tá, sabe? Gente, é inacreditável como o jornalismo brasileiro distorce uma coisa boa pra uma coisa ruim, cara. Se tu achou ruim, quando tu for abastecer... Eu sei que é o jornalista. Quando tu for abastecer o teu carro, o teu veículo, sabe o que vocês fazem? Paga o preço aumentado. Não, mas tá 3 reais, pague 4 reais. Porque já que era pra agradar a Bolsonaro, não agrada os caminhoneiros, não. Pague mais caro, infeliz. Em vez dos caras ficarem felizes, mano. Publicar a matéria direitinho, não, não. Vão lá e... Deixa pra lá, que isso me estressa. Isso me estressa, isso me estressa. Mas voltando aqui ao ponto. Qual é o objetivo disso aqui? Gente, uma vez que isso daqui seja... Essa questão da nota fiscal aqui. Isso vai facilitar. Porque você vai poder saber... Eu não sei se essa nota fiscal vai vir pra gente ou pra quem. Mas se vir pra nós, aqui eu não sei se vem pra gente, mas eu acredito que deve vir pra gente a nota fiscal. Quando você abastecer, você perde a nota fiscal ali. Eu acredito que essa nota fiscal, ela já vem ali. Dizendo lucro, margem de lucro, na verdade, ICMS. Quer dizer, você vai ter acesso direto de quanto está sendo cobrado na gasolina de fato. Você vai ter acesso, qual o preço da gasolina real, qual o valor de impostos e qual o lucro do posto. Isso vai fazer com que a gente possa ter uma ideia se o nosso posto está, a nossa cidade está tendo um lucro absurdo ou não, né? Se o nosso estado, o governador... Porque tem gente que nem sabe quanto é o ICMS do seu estado. Abastece lá o carro, mete o sapeco no presidente, achando que a culpa é do presidente. Nem sabe, nem sabe que o cálculo, a pancada maior... 4, 8, 12... Que a pancada maior está no ICMS ali da sua cidade, do seu estado, né? Então, eu achei isso bom, achei isso interessante, né? É o governo federal trabalhando... Gente, prestem atenção nisso aqui, vocês nunca viram isso. Você pode criticar o que você quiser, mas você nunca viu na história um presidente brigar, gente. Brigar pra baixar preço de alguma coisa. Fala pra mim quando é que você viu isso. Aquela questão dos IPIs... Ah, o Lula baixou os IPIs, é? Tem nego hoje. Tem nego hoje, devendo até o fundo da carça por causa desses IPIs. Tá? Porque depois dos IPIs, a cobrança veio. Você fez empréstimo em banco, né? Naqueles bancos de consignado, você fez empréstimo. Tem gente que entrou nesses empréstimos e nunca mais saiu. Grande coisa. Aí o cara não sabe. O cara falou, ó... Baixou o IPI do carro, eu fui lá, fiz o empréstimo, comprei um carro. Quanto é que você pagou desse empréstimo no final das contas? Você já viu? O dobro? Então, meu querido, não adiantou nada. Ah, baixou o IPI da construção, dos materiais de construção. Você foi lá e pegou o empréstimo pra construir tua casa. Aí você se ligou apenas no valor que você pegou e no valor que você pagou na construtura. Ou na loja de materiais de construção. Mas você não percebeu qual foi o valor final que você pagou de parcela em parcela no empréstimo. Quando você vai ver o que aconteceu, você pagou o dobro. Então, ainda que houveram pessoas que tinham dinheiro e compraram a preço baixo, mas o governo cobriu aquele IPIzinho com aquelas pessoas que pegaram os empréstimos. Ou seja, você pagou pra você e pagou pro outro. E nem percebeu isso. Mas isso é outra história, né? Isso é outra história. Teve nego? Tá aí, gente. Você pode procurar no YouTube. Aí que você vai encontrar reportagem do pessoal devolvendo os carros que compraram com o preço do IPI e não puderam pagar depois. Porque dar poder de compra é uma coisa. Dar poder de pagar é outra, né? Esse é o problema. Mas aí, é a primeira vez que você vê um presidente da república comprando uma briga pra baixar preço de alguma coisa. E você pode observar que tudo no Brasil que entra no momento de escassez, uma necessidade como, por exemplo, o oxigênio, equipamentos relacionados à Covid-19. Nós tivemos... Qual foi o outro, meu Deus? Foi o oxigênio, foi as seringas e um monte de... Tudo que é relativo à coisa importante que é necessária. Bolsonaro vai lá e derruba o preço. Os impostos. Pra facilitar a compra. Você já viu isso? Você nunca viu isso, filho. Então, pelo amor de Deus, gente. Vamos abrir o outro. Então, você tá vendo aqui o presidente da república brigando pra baixar o preço dos combustíveis. Pra atender você, pra atender eu, pra atender todo mundo que tem um veículo. Bom, eu não tenho mais hoje, né? Enfim, faz um tempo que eu vendi e não comprei outro. Mas, enfim, mais pra frente, se Deus quiser, quem sabe o canal voltar a monetizar de novo. Juntar um dinheirinho. Enfim. Mas, vejam só. Vai beneficiar todo mundo. Isso não beneficia só os caminhoneiros. E a gente vê aí que realmente o governo federal está empenhado em fazer alguma coisa. Está empenhado. Então, por isso que talvez alguns criticaram aí, porque não houve a greve dos caminhoneiros. Sabe por que não houve? Porque quem queria fazer a greve dos caminhoneiros era o pessoal de esquerda infiltrado dentro da categoria, gente. Eles criaram até umas liderançazinhas lá dentro pra dizer que eram associações que representavam alguma pipoca. Mas os caminhoneiros de verdade, os caras que ralam de verdade, que estão ali porque trabalham mesmo, não porque estão fazendo política, né? Esses caras entenderam o governo. Então, parabéns a eles. E aí o governo agora está fazendo a parte dele, retribuindo o favor. É uma pena que a gente tem uma mídia que, infelizmente, infelizmente, transforma algo bom em algo, tenta transformar algo bom em algo ruim, né? Para, esqueci o nome lá. Deixa eu ver de novo aqui, gente, porque, cara, cadê? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui só pra ver. Ó, para agradar a caminhoneiros, gente. É pra dar uma ideia, sabe? Pelo amor de Jesus Cristo, né? Canal Brasil Notícias, gente, fomos, fui. É sério o negócio, viu? Ah, não, fui não, calma. Tem que ler o nomezinho de vocês aqui. Gente, eu não posso esquecer, não. Vamos lá? Deixa eu abrir aqui, gente, a janelinha pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Ah, cadê? Aqui, não. Aqui. Bom, se você é um colaborador do canal, está ajudando o canal a dar uma força, eu leio o meu nome e não foi lido aí. Se você ajudou o canal através da chave Pix, eu peguei o seu nome no aplicativo que aparece. Ah, eu leio, mas eu contribuí através de depósito ou transferência bancária normal, na boca do caixa, enfim, eu deposito naqueles postozinhos lá. Gente, aí eu não tenho o seu nome. Então, o que é que você vai fazer? Você vai ou mandar um comentário pra ver se eu consigo... Porque eu não leio todos os comentários, é difícil eu leio todos os comentários, porque é muito comentário e eu tenho que fazer os vídeos, né? Enfim, eu leio algumas notificações, as notificações que vêm pra mim, que o YouTube não manda todas as notificações, todos os comentários, mas manda notificações e eu vou lendo. Se o seu comentário aparecer ali, eu vou ver. Se não, gente, segura até domingo, agora, amanhã, por exemplo, dia 7 às 21 horas, aí você entra na live e na live você deixa o seu comentário. Ali na live, não escapa um comentário, pode colocar mil lá, eu vou lendo todos os comentários e comentando. E aí eu vejo o seu lá e acrescento o seu nome aqui na minha lista dos agradecimentos. Vamos lá? Então, vamos lá, citando aqui os nossos colaboradores e mandando um salve, um bom dia pra vocês. Rafael Teodoro de Alcântara, João Batista Gonçalves, Maria Lúcia Conceição da Silva, Antônia Silva de Lima Teixeira, Maria Antônia de Siqueira Nunes e Maria Abadia, gente, também. Um beijo pra ela, obrigado pelo carinho. A Maria Abadia, a Maria Antônia, a Maria Antônia de Siqueira Nunes e a Antônia fazem parte da live da gente, né? Maria Lúcia Conceição da Silva, eu não tô lembrado se ela aparece na live, mas se ela aparecer eu vou lembrar lá também, tá? Gente, agradeço o carinho de vocês, vocês sabem o que aconteceu, a gente tá sem receita. Por isso, eu peço a ajuda de todos vocês que puderem ajudar o canal e nos dar uma forcinha nesse período aí. daqui a... lá pro dia 5 de março eu vou poder fazer de novo a reinscrição e ver se eles vão me aceitar de volta. Se eles não me aceitar... E o Leite, se eles não aceitar você de volta? Gente, eu vou continuar aqui fazendo os meus vídeos. Mas provavelmente, como eu não vou ter receita, eu vou ter que diminuir os vídeos, né? Eu sei que nesse momento de pandemia eu não posso pedir muita coisa pra vocês, porque eu sei que vocês também têm as responsabilidades de vocês, né? Mas quem puder ajudar o canal e enquanto a gente tiver uma ajuda boa no canal, eu vou continuar me fazendo trabalho aqui. E o Leite, se ninguém ajudar o canal? Gente, eu faço isso aqui porque eu gosto, porque eu tenho o prazer de fazer. Nem que eu tenha que arrumar um trabalho fora, né? E todos os dias eu posso estar 3, 2, 3, 4 vídeos, mas eu vou postar sempre vídeos aqui independente de colaboração ou não, né? Claro que se tiver uma colaboração do pessoal, eu vou poder passar mais tempo aqui, né? E trabalhar menos fora. E aí posso postar mais vídeos. Mas, de qualquer maneira, vocês vão me ver por aqui. Canal Brasil Notícias. Eu agradeço vocês, porque vocês têm sido maravilhosos. Gente, eu fui. O último link da matéria tem, da descrição, tem o vídeo, né? Que eu falo sobre o ocorrido, né? Quando eu fiz esse vídeo aí, eu estava esperando uma resposta. A resposta já veio, eles mantiveram e, enfim, março é que eu vou saber como é que vai ficar. Até lá, eu peço a ajuda de vocês. Fui, gente!